As mãos que tocam o violão são as mesmas que regulam o instrumento. Cuidado essencial para obter o melhor som. Um trabalho feito por este paraense radicado em São Luís há muitos anos e reconhecido por músicos profissionais. Quando se fala em trabalho de luthier, a referência que a gente tem aqui em São Luís, no Maranhão, eu acredito até no Brasil, é realmente a Irino. Pela qualidade de trabalho que é bastante conhecida. Irino Farias é um artesão da música. Além de fazer reparos e instrumentos, ele descobriu há 15 anos outra habilidade com as mãos. É um dom que veio, já depois de velho eu nem esperava isso. E aí veio esse dom e a gente pegou. Na verdade o meu avô, ele trabalhava com móveis. Aí eu cresci vendo esse negócio ali perto. E aí passado o tempo, eu não sabia que eu nunca, eu não sabia que eu ia um dia ser luthier ou trabalhar com madeiras. É nesse cantinho da casa, cheio de guitarras e violões, que o Irino montou a oficina dele, onde trabalha como luthier, uma espécie de fabricante de instrumentos musicais. Aqui ele transforma materiais recicláveis em objetos de desejo de muitos músicos. Cada etapa é feita com esmero. Por mês, ele produz uma média de 10 instrumentos musicais, alguns com um layout bem diferente. A joia da oficina é esta guitarra feita de papelão, um instrumento que o Irino faz questão de mostrar que não é só de decoração. Se você quer ser reconhecido, faça algo diferente do que os outros fazem. Quer ser, mas faça diferente. Você vê ele fazendo uma coisa, faça diferente dele. Melhor, mais rápido e com mais perfeição. Aí sim, aí você está sendo diferente. E aí, gente.